Olá, aqui é o Zanon e essa semana eu vou te ensinar na prática como fazer metas eficazes para você emagrecer. Eu vou trazer aqui uma aula que eu dei para os meus alunos da Life Forum, onde a gente apresenta toda semana temas diferentes e nessa semana eu ensinei eles a fazer metas eficientes para emagrecer. Segue a aula aí, espero que gostem. Se vale o like, deixe ele aí para mim e compartilhe com os amigos que estão precisando. O objetivo é o ponto final, onde você deseja chegar, onde você quer. A meta é o caminho para você chegar até o meu desejo. E para ficar mais eficiente, nós escrevemos essas metas, porque você muitas vezes fica só imaginando lá na frente, só o teu objetivo final, o teu cérebro, como eu já escutei para vocês, ele não foca no futuro, ele não quer saber do futuro. O importante para ele é o momento presente. Então a gente faz um objetivo focando nos momentos presentes, nós fazemos as metas focando nos momentos presentes, no que você tem que fazer hoje, você tem que fazer amanhã, você tem que fazer essa semana, porque assim você não se perde em pensar em algo que nunca vai chegar. Então vamos lá, objetivos e metas. Primeiro caminho para o objetivo, você tem que entender o porquê você quer fazer isso, o porquê você quer chegar lá, o porquê você quer emagrecer no nosso caso, e como você vai emagrecer, o que você vai ter que fazer vai emagrecer. Através desse como você vai emagrecer é que você vai desenhar as metas. Porém, existe uma maneira de desenhar a meta que ela fica mais objetiva, que ela fica mais clara, que ela fica mais fácil de atingir, mais fácil de realizar, e assim você chegar com maior eficiência no seu objetivo final. Através disso funciona as metas smart. Vamos lá, meta smart, ela é só uma forma de inglês, smart significa inteligente, uma maneira de você passar ela, de você desenhar ela, que ela fica mais fácil de ser alcançada e de ser atingida. Então ela tem algumas pequenas partes que você vai ter que desenhar e fazer, e dentro de tudo você vai desenhar a tua meta, não, Ah, eu quero emagrecer. Emagrecer é o seu objetivo, seu ponto final. Como você vai emagrecer é que você vai desenhar as suas metas. Um exemplo é, vamos começar com o treino lá. Ah, para emagrecer você vai ter que se alimentar de maneira diferente, você vai ter que fazer exercícios físicos, e você vai ter que pensar de maneira diferente, vai ter que ter uma mente mágica e você vai ter que ter um grupo de acordo. Pensando nos quatro pilares do emagrecimento. Primeiro de tudo, pensando no treino, no exercício. Essa meta tem que ser específica. Ah, então eu vou treinar. Ah, vou treinar, vou fazer exercícios assim, e tal. Eu vou fazer, como no meu caso, musculação três vezes na semana, e vou fazer HIIT duas vezes na semana. Então isso vai ser específico. O que você vai fazer para chegar lá? Ela tem que ser, ela tem que ser mensurável, como eu já adiantei. Ela tem que ser específica. Eu vou fazer HIIT e vou fazer musculação. Ela tem que ser mensurável. Eu vou fazer duas vezes por semana o HIIT, três vezes por semana, musculação. Então você tem que ser, ela tem que ser mensurável, tem que ter um tamanho. Ela tem que ser alcançável. Não adianta para mim eu falar que eu vou fazer... Eu gostaria, de verdade eu gostaria de fazer musculação cinco vezes na semana, e HIIT três vezes na semana. Porém, isso é impossível na minha rotina do dia a dia. Eu sei que não tenho como alcançar isso, não tenho como realizar isso. Então, o meu... Essa minha meta tem que ser alcançável. A minha meta alcançável é três vezes. Musculação duas vezes HIIT. Ela tem que ser relevante. Porque não adianta eu querer falar que vou fazer alongamento para emagrecer. É só o específico. Talvez alongamento para você seja importante, já tenha passado para você decorrer de algum objetivo seu ou de algum problema de saúde seu. Mas eu posso alongar, tudo bem. Mas isso não vai ser relevante. Então minha meta tem que ser relevante para alcançar. Eu tenho que saber porque eu estou fazendo ela, e ela tem que fazer diferença no meu objetivo. E ela tem que ser temporal também. Não adianta eu querer falar que vou fazer ela... Ah, eu vou fazer para o resto da vida, é isso. Não. Pode ser que você queira fazer ela para o resto da vida. Mas ela tem que ser temporal. Então você pode pensar que você vai fazer durante essa semana, três e dois, vamos lá. Esse mês eu vou fazer três vezes na minha semana. Musculação duas vezes HIIT. Mês que vem eu paro e realinho essas metas. Mas ela tem que ter um time base, tem que ter um tempo limite. Então ela tem que ser temporal. Ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporável. Não adianta você querer fazer só um objetivo, só eu quero emagrecer. Na alimentação, vou botar exemplo para vocês de um por um. Alimentação, ela tem que ser específica. Eu vou seguir a dieta, a minha proposta, do meu nutricionista, do que vocês estão fazendo aqui no Live 4. Eu vou fazer a minha dieta proposta. Ela tem que ser mensurável. Eu vou seguir ela de segunda a sexta-feira. E no sábado e no domingo, eu vou fazer o café da manhã e o almoço dela. Eu vou fazer o café da manhã e o lanche da tarde dela. Você tem que mensurar o que você vai alcançar nela. Ela tem que ser alcançável. Não adianta você querer que vai fazer todos os dias 100% se você não vai alcançar. Então, se essas metas, ou seja, do jeito que ela seja alcançável, que ela seja relevante para... Por que eu estou fazendo isso? Isso interfere no objetivo final? E ela tem que ter um tempo limite. Ah, eu vou fazer isso durante a semana, semana que vem, ao invés de que volto. Tudo bem. Quanto mais curta, melhor ela é. Eu gosto de metas curtas. Ah, eu vou fazer isso durante um mês, vou fazer isso até o final do live form. Cuidado, que quando você coloca o tempo limite, você tem que estar pronto para realizar outras metas. Pronto para fazer outras metas. Porém, porque se você não fizer isso lá no final, você pode recair e começar tudo zero e recuperar todo o seu peso novamente. O que eu quero deixar como tarefa já para vocês é... Descrevam três metas que vocês vão fazer durante a próxima semana e três metas que vocês vão fazer durante o próximo mês. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse estilo de vídeo, deixem aí nos comentários. Deixem aí suas metas também nos comentários que eu vou ajudar você com essas metas aí, falando que está legal, que não está legal, que está certo, que não está certo. E até a próxima semana. Beijo!